Olá pra você que nos acompanha aqui na Guardião da Notícia. O Brasil acordou em mais um fim de semana triste. Nessa madrugada, a notícia de que o maestro da multidão, um dos artistas mais geniais de uma era, se foi. Silvio Santos morreu na madrugada deste sábado, dia 17, aos 93 anos. Ele que estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com o bolete médico atualizado já há alguns minutos, a morte foi em decorrência de um quadro de bronquio-pneumonia por conta da H1N1. No meio jornalístico, todo mundo já estava, pousou já os olhos, monitorando ali mais uma internação do histórico do apresentador. e já havia, claro, a torcida presente e firme de que ele melhorasse e retornasse para casa. Mas a bem da verdade é que há alguns dias as notícias cessaram. Houve uma blindagem em torno da saúde de Silvio Santos e que infelizmente culminou na notícia de seu falecimento na madrugada. O horário informado pela unidade de saúde informa que Silvio Santos morreu por volta das 4h50 da manhã deste sábado. E, obviamente, é um assunto que toma conta do Brasil inteiro. Você já deve ter acordado já com as redes sociais, a programação da TV aberta também já se foca, se foca para falar sobre a história desse homem, desse comunicador, um exemplo de artista que não se terá mais, não existirá um outro Silvio Santos. Eu pergunto se as pessoas conhecem a história desse comunicador. O que se sabe da geração em diante, dessa nova molecada que a gente está vendo aí, era de um apresentador mais velho, mais afetado em relação ao seu tempo, dono do SBT, dono de um império, muito conhecido por conta dos avós e dos pais, por contar, ah, Silvio Santos, né? Mas só a minha geração, né, dessas pessoas que nasceram de 80 em diante, sabem o que foi ter a vida, crescer assistindo ao SBT, assistindo ao Silvio Santos. Eu me coloco, né, nesse grupo de milhões, né, de brasileiros e também me coloco em um grupo mais seleto e honrado, que foram as pessoas que trabalharam para o patrão, que trabalharam, né, eu fiz parte da equipe de jornalismo por alguns anos aí pelo SBT em vários estados e eu tive a honra, né, de conhecer o SBT, de trabalhar em alguns plantões no SBT em São Paulo. Eu nunca tive a oportunidade de ver o patrão presencialmente, ao vivo, né? Os dias que eu trabalhava não coincidia com os dias que ele gravava. Mas uma coisa eu consigo passar para vocês. Eu percorri os corredores, os programas de auditório, que tanto eu quanto você, muito provavelmente, parou em frente à TV para rir, para se inspirar, para alimentar a imaginação de quando nós éramos mais jovens, eu consegui tocar. Eu vi a roleta, eu vi as estruturas, que a cada novo programa parece que viravam coisas novas. E aí eu pensava, caramba, ele já tocou aqui, tipo, tem a energia dele, né? Fora que o SBT respira a Silvio Santos, o SBT é o patrão, é o Silvio Santos. Não há uma pessoa que não tenha um pouco da energia desse homem. O tempo, ele passa. O tempo, ele é implacável. E o nosso Silvio Santos já não era o mesmo Silvio Santos, né? Para quem acompanhou jornalisticamente, como fã, como pessoas que acompanham, e com muito mais proximidade, graças às redes sociais, graças à internet, que na época dele, inclusive, não tinha, ele foi, na verdade, o percursor de muita coisa que a gente vê hoje nos influencers da vida, Silvio Santos que trouxe. A gente conseguiu se aproximar um pouco mais e entender a dinâmica do que estava acontecendo. E a gente já não via Silvio Santos como apresentador, ele já estava afastado, né? Ele já não gravava há pouco mais de dois anos, e quem já estava à frente, quem está à frente, são as filhas, né? A família Bravanel. E Silvio Santos, ele se tornou mais recluso, se tornou aquele, né? O vozão. Quem é que não lembra de episódios icônicos de Silvio Santos na TV brasileira, ao vivo, quando a Maizinha puxou a peruca dele? Quando ele finalmente, ele deixou, né, aquelas madeixas castanhas que ele tinha, quando ele assumiu os brancos, não deu certo, ele voltou de novo, quando ele apresentava os programas de pijama. Ou vou puxar mais lá atrás, quem foi, quem não foi o brasileiro, criança, adolescente, adulto, que parou em frente à televisão esperando a porta da esperança se abrir para saber se aquele desejo, se aquele sonho daquela pessoa que estava lá ia se realizar. Quantas vezes quem já não mandou as cartinhas, tinha que escrever as cartas para o Silvio Santos. Até hoje, independentemente de ser o SBT era em São Paulo, direcionada, naquela época, a carta para o Silvio Santos, para o programa dele, todas as unidades do SBT, e eu posso falar de cadeira, aqui no Noroeste Paulista, o SBT no interior, por exemplo, sempre, todos os dias, recebia uma carta direcionada ao Silvio Santos, ou para os programas dele, e ligações. Por favor, eu quero falar com o Silvio Santos, como é que eu faço? Quando eu atendi essas ligações, eu tinha o maior prazer de explicar como era, de explicar que, né, cada ponto da cidade tem uma unidade do SBT, e que o Silvio Santos, ele está no SBT de São Paulo, né, e ele ajudava essas pessoas a chegarem próximas. Silvio Santos, Silvio Santos, Silvio Santos, embora poucas pessoas do meio artístico, né, tivessem a honra de tê-lo conhecido, eu não o conheci pessoalmente, mas, a forma dele fazer televisão, porque ele, era um, é até difícil de falar, era, é, ele é um comunicador que deixou muito de suaprendizado, e ele não era um homem que guardava conhecimento, ele fazia questão de compartilhar conhecimento, por quê? Porque ele queria replicar a forma que deu certo, a fórmula de se comunicar, se comunicar pela televisão, por essa tela, que não é pra todo mundo, não é fácil, no entanto, o formato de Silvio Santos fazer, foi que permitiu pra que outras pessoas pudessem se inspirar, e melhorar o método dele, tanto que, eu, enquanto repórter, enquanto trabalhei pro SBT, sempre adotei essa postura, e essa postura sempre foi validada por todas as minhas chefias, porque de alguma forma se encaixava no formato que o patrão direcionava, e isso me dava muita alegria, por saber que, por mais que eu não conhecesse o patrão, por exemplo, de alguma maneira, a minha forma de trabalhar, e de conduzir as reportagens e tudo mais, agradava, a casa, o SBT, nunca mais, né, a gente vai poder ouvir, né, quem quer dinheiro, aquela música de fim de semana, de domingo, né, lá, 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 eu lembro sempre, minha mãe, o programa do Silvio Santos, ele tomava conta da TV brasileira, então eu lembro bem que às vezes eu tava almoçando, às vezes eu tava jantando, quando eu ouvia aquela música, era uma chave que virava, esse desabafo, barra informação, barra, né, compartilhamento de emoção, ela vai muito do que a gente vive hoje em dia, tá, são mudanças, enquanto comunicadora, enquanto repórter, eu também sou ser humano, que eu também consigo chegar e me comunicar com outro ser humano que tá aí do outro lado, e se tem uma das lições que eu levo pra vida em função da experiência que eu tive trabalhando no SBT, né, tendo o Silvio Santos como, como, como patrona, né, como, como chefe, como patrão, é isso, pense fora da caixa, faça diferente, se você errar não tem importância, você aprende com o erro, você pode até perceber o erro do que você estava fazendo e aprimorar, todo mundo conhece a história, essa história que eu vou contar é de domínio público, Silvio Santos começou de baixo, Silvio Santos era camelô, ele vendia papel, caneta, mas como ele vendia, como que ele usava aquele vozeirão que ele tinha em benefício daquilo que ele estava se propondo a fazer, ele fazia mágica, ele cantava pra vender os produtinhos dele, até que um dia um produtor achou aquele ser falando, esse cara tem talento e começou, foi cantor, já tentou, já tentou ser presidente, já tentou ser político, azar pra política, sorte pra TV, a gente que ganhou. eu deixo aqui, então, como fã, compartilhando a minha tristeza por essa partida de Silvio Santos nesse sábado, e a minha solidariedade a toda a família Bravanel, a todos os familiares que trabalham no SBT, a todos os funcionários que já passaram pelo SBT, pra você que está acompanhando aqui, a Guardiã da Notícia, e me desculpe qualquer coisa se eu me cedi nas emoções desse relato, mas que fique aqui o meu registro, em uma homenagem a Silvio Santos, que como ele, jamais terá.